A Hora do Ângelos Nós contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ressuscitou como disse, aleluia Rogai a Deus por nós, aleluia Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo Com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Concedei-nos, nós vos suplicamos Que por intercessão da Virgem Maria Alcancemos a alegria da vida eterna Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Estamos na Páscoa, celebrando a Via Lutis, o caminho da luz Hoje, sexta estação Jesus ressuscitado aparece aos discípulos em casa Nós os adoramos, ó Jesus ressuscitado Porque nos deste uma vida nova Do Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49 Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse Que a paz esteja com vocês Eles ficaram assustados e com muito medo E pensaram que estavam vendo um fantasma Mas ele disse Por que vocês estão assustados? Por que ainda tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para minhas mãos e para os meus pés E vejam, sou eu mesmo Toquem em mim e vocês verão Pois um fantasma não tem carne nem ossos Como vocês estão vendo que eu tenho Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés Eles ainda não acreditavam Pois estavam muito alegres e admirados Então ele perguntou Vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado Que ele pegou e comeu diante deles Depois disse Enquanto ainda estava com vocês Eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito Na lei de Moisés No livro dos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a mente deles Para que eles entendessem as escrituras E disse O que está escrito É que o Messias tinha de sofrer E no terceiro dia ressuscitar E que em seu nome A mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados Seria anunciada a todas as nações Começando em Jerusalém Vocês são testemunhas dessas coisas Eu lhes mandarei Que o meu Pai prometeu Mas esperem aqui Em Jerusalém Até que o poder de cima Venha sobre vocês Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e irmãs Enquanto estavam reunidos Partilhando os acontecimentos Da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus tornou-se presente no meio deles Saúda-os Oferecendo-lhes o dom da paz Eles não o reconheceram E permaneceram perturbados Jesus Convida-os a tocar no seu corpo Fala-os a entender Que o ressuscitado é o crucificado As chagas permanecem gravadas no seu corpo Alegres e assombrados Ainda não compreendiam Abre-lhes então a inteligência Para entenderem as escrituras Comunica-lhes a boa notícia Que devem anunciar ao mundo inteiro A conversão e o perdão dos pecados Convida-os a serem testemunhas Destes acontecimentos Que anuncia-lhes Que serão revestidos E fortalecidos Pelo poder do alto Que ele enviará O Espírito Santo Senhor Permite que não vivamos Perturbados E assombrados pelos acontecimentos Dramáticos da vida Que acreditamos Que és tu mesmo Que te fazes presente Nos acontecimentos Que tecem a nossa existência Nos iluminas com a luz Da palavra E da verdade Que nos alimenta Com o pão da vida eterna Onde te dás a nós Dá-nos a paz Senhor Converte o nosso coração Ao teu amor Perdoa-nos As nossas faltas E desencontros Senhor Fortalece-nos Com o poder do alto Para sermos testemunhas Alegres da tua ressurreição Só vós sois o caminho Nós cremos em ti Senhor Só vós sois a verdade Nós cremos em ti Senhor Só vós sois a vida Nós cremos em ti Senhor Que o Senhor Jesus Esteja presente Na vida de cada um de nós Nos abençoando Nos protegendo Nos animando Na nossa caminhada de fé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém